Nossa deus Matão de piolho, nené Ah Pronto, agora acabou Acabou Coloquei mais, então vem Pronto, vem Tem mais, né Acabar Hã? Pronto Acabou Acabou Não, acabou não Tá bem Tá bem Vai não Vai não, bebê Tá bem, tá bem Vem cá Vem, vamos tirar Vamos tirar Um montão todo Aí, acabou Acabou não Tá bom não, então vem 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 Aí, agora chega Chega, não vou catar mais filhos, sei lá Não quero mais não Vem Vem, tá bem Vem Vem Chega, chega Chega, chega, chega Chega